Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, você viu o Kai? Então, seguinte, hoje era um FD, né, eu ia fazer no filme lá, a continuação, né, na verdade, deixa eu ver o nome aqui, do Haikara Sangatouro Movie 2, ou Benio Hana no 17 Sai, só que eu tenho um compromisso no fim de semana e eu não vou ter tempo para ver o filme, o filme é longo, eu vou ficar com um monte de anime atrasado já esse fim de semana, vai ser uma correria semana que vem. É, eu peguei um anime qualquer coisa de qualquer coisa, que eu tenho vários assim no HD, e fiz um, vou fazer um review dele agora, tá? E o anime do caso é um OVA de meia hora, chamado Mitsuano, Mitsuano, animezinho simples, singelo, de boas, tranquilo, e é o anime da vez. E se der tudo certo, semana que vem eu termino o segundo filme do Benio, se não der, outro OVA mais aleatório e curtinho. Ou o ONA também, né? Até meia hora, mais ou menos, mais que meia hora já fica complicado. É, fora que eu tenho, começar a crer ver o ganha na cara, porque esse fimzinho de mês aqui eu tenho umas coisas para fazer e... Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer os reviews e meus animes. Mas de todo modo, vou gravar a tela para vocês verem comigo aqui sobre esse anime, né, e a história dele, né? Vamos lá, fica mais fácil. Então esse anime aqui é dessas três protagonistas, né? Tem até um símbolo aqui no meio, que vocês podem ver bem no meio aqui, que são três círculos, representando a tríade delas. Uma amizade eterna de três grandes amigas. E o nome delas é Iko, Midori e Mai. E por suporte tem a Shino e a Kazuha e a avó também, e a outra moça lá que também aparece no anime. A avó é a Oka-san, né? A grande mãe da casa. E a outra lá é uma comerciante de kimono. E tem uma outra personagem que eu não vou lembrar o nome agora, é Hanna alguma coisa. É bem Hanna. Até um nome engraçado, é por causa de como ela dá estrelas para as maicos, né? As maicos fazem a dança e ela avalia a dança. E se a avaliação for positiva, você ganha um tipo de um visto, um positivo, uma nota. E essa nota é representada por uma estrela. Que é coisa bem infantil, né? A estrela é para a criancinha de primeira a quarto série, quinto ano, quando está sendo alfabetizado, né? Mas ela usa esse tipo de método. É interessante. E aí, esse anime ele conta nada mais nada menos do que a história de três maicos, que são essas três aprendizes. Aprendizes de maicos, na verdade, não são maicos ainda. Que moram na casa das maicos como auxiliares, cozinheiras, domésticas. Elas cuidam das maicos mais velhas. Nessa casa de maicos só tem duas maicos mais velhas apresentadas, que é a Shino e a Kazuha. Devem ter seus 20 e poucos anos. Yari com a Midori há mais 17, 18 anos, mais ou menos. Acho que já terminaram o colegial, se eu não me engano. Mas, de todo modo, elas ficam ali aprendendo a ser maicos nesse anime do Mitsuano, né? Esse anime, aliás, é uma adaptação de uma novel. Essa novel é uma novel de um volume. E seis capítulos. Então, é um livro curto. Lançado em 2002, durante o segundo semestre de 2012, né? 2002, 2012. E aí, o anime, ele é de 2014. Dois anos depois, adaptando em um anime de episódio único, né? Que é meio que uma... Entre aspas, homenagem ou bônus da novel. Porque ele não deve adaptar a novel inteira. Eu acho que não adapta. E se adaptar, é uma novel muito singela mesmo, tá? Então, temos aqui as três garotas de Kyoto que sonham em se tornar maicos. Aprendizes de geisha, né? Maico é a... É, digamos, a juventude de uma geisha. Uma geisha é uma profissional completa, artisticamente formada. Como se fosse uma faculdade, né? A maico é um curso de... Digamos... Especialização... Ou de... Sei lá, treine, né? Um curso mais técnico. E a geisha é uma faculdade, digamos assim, né? Usando esse exemplo meio torto aqui. Mas, no caso, é uma profissão de vida, tá? Você fica vinculado à arte, né? Eu já fiz um review aqui de outro anime, Maico Sanchi. Que é um anime de... 25 minutos, mas que dura um episódio por mês, né? Então, ele dura um ano inteiro. Cada episódio é lançado num mês. Então, ele tem cerca de duração de um ano. Só que, ele tem... Enfim, é a mesma coisa, a mesma temática. Maicos e Kioto, que é a cidade das Maicos, né? Tem nomes variantes de Maico e de região do Japão. Tipo, Maico é um nome tradicional mais de Kioto. E daí, tem outro que é do Itóquio, se não me engano. Como Kioto é a antiga capital do Japão. E a língua de Kioto, a linguagem, os trejeitos de Kioto. O sotaka de Kioto. E a língua mais arcaica falada no anime mesmo. Aqui, nesse anime e nos outros animes. É uma coisa mais, assim, digamos... É uma coisa mais culturalmente antiga. Então, tem um peso um pouco maior, eu diria. Mas, de todo modo... Esse anime, ele simplesmente mostra elas aprendendo, né? A dançar, a dança tradicional. E a vida cotidiana delas ao cuidar das outras Maicos. Ou, no caso, das geixas. Ou Maicos veteranas, quase geixas. Não sei o certo. E respeitando ali as ordens, digamos... Do cotidiano de uma casa de Maicos, né? Junto com a Alka-san, que é a grande líder da casa. E alguns detalhes ali de uma... De um cotidiano aqui, ou um cotidiano ali. Onde, por exemplo, elas vão, num certo dia, treinar a dança. No outro dia, elas encontram colegiais que querem tirar foto. Porque elas descobrem que elas são Maicos. Em outro dia, elas vão comer bolo na casa da moça que faz kimono. E artefatos, enfim, mais especializados. Em outro, elas vão tão treinando a dança também. E tão levando bronca. Então, é bem isso. É bem singelo. É bem slice of life simples. E o maior conflito do anime, que é o conflito dos 30 minutos. É que elas têm que se apresentar numa dança. Num festival. Se eu não me engano, é o Festival das Lanternas. Eu não lembro o nome específico, mas é um festival importante. E essa dança, elas apresentam o treinamento delas, né? Elas são as Maicos, num palco ali, as três. Como aprendizes, representando a casa das Maicos a qual elas pertencem. E é dito, se eu não me engano, pela Kazurra. Meio que sem querer, que vão ser duas que vão se apresentar e uma não vai. E elas ficam no ponto de um conflito. Porque a pior delas é a Midori. A Midori dança meio mal, assim. Ela é travada, ela não é delicada. A Riko é a melhor dançarina. E a Riko, aliás, é a neta da Alka-san. Da... Da senhoria da casa das Maicos. E a Mai, ela é uma aprendiz de Maico que se apaixonou pela profissão através do contato com a Shino. A Shino, ela tava num dia de chuva. Ela encontrou a Mai escondida num... Um telhado de um templo. Conversou com ela. Descobriu que a Shino era uma Maico. Ficou muito apaixonada pela delicadeza. Pela... Pelo modo que ela se comportava. E meio que seguiu carreira. Começou a seguir carreira. Então a Midori, ela é uma pessoa já bem de vida, rica. Mas que gosta da cultura também. Gosta da... Digamos... Da perspectiva de ser uma geisha. Uma Maica no início e depois uma geisha. E a Riko, ela segue a tradição da avó dela. Literalmente, ela segue a tradição da família. É... Uma Maicos, acho que não pintam o cabelo. Mas é coisa do anime, tá? Acho que o cabelo de Maica é preto. Então tem que até surreal, porque na última dança você vê o cabelo dela preto. Eu não entendi se o cabelo dela é tingido ou se ela usou peruca ou ela tingiu o cabelo de preto. Eu não entendi. Eu fiquei meio boiando. Mas de todo modo, é coisa de anime, né? No original, acho que a Maicos, elas não podem jamais pintar o cabelo. É uma característica própria dela. Também tem algumas coisas que passam no anime, como como elas dormem, o travesseiro. Ou como elas lidam com as rotinas mais culturais específicas. Em relação à vida que elas estão levando. E esse principal desfecho, desfecho não, conflito. Que é duas pessoas que iriam dançar no fim e uma que ser excluída. Sendo que elas são um trio, né? E um trio muito forte e amigo, né? E aí o ponto aqui é... Será que a gente vai conseguir fazer o festival? Elas ficam todas em drama, assim. A Midori fica toda travada. Tentando treinar mais. E não querer ser abandonada. Mas ao mesmo tempo competindo com a Mai. Que também é a segunda melhor em dança. Porque a melhor é a Riko. A Riko dança muito bem e tal. Ela tem, digamos, o posto garantido, né? E aí eu conflito das três o anime inteiro pra descobrir no fim do anime. Spoiler. Que a nossa Kazuha meio que se enganou e passou a perna nelas sem querer. E as três iriam se apresentar mesmo no festival obrigatoriamente e tal. Não teria ninguém excluída. E aí tudo se resolve. Tudo fica bem. Tudo ok. Vai tudo pra... De maneira mais tranquila e suave. E aí. Aqui tem uma foto delas com as três... É... De... Já, digamos... Como é que é a palavra? Vestidas, né? Com o seu indumentário de Maia. Com a maquiagem e tal. E a todas as características específicas culturais em relação a isso. Tem umas coisas que eu achei estranho nesse anime. Que eles mostram os personagens. Provavelmente as duas mais velhas. As veteranas. Em Paisana. O que é Paisana? Paisana é quando você tá sem o cabelo montado, né? Sem a estrutura da... Principalmente do cabelo montado. Porque as Maicos elas vivem com aquele cabelo. E elas lavam o cabelo, se não me engano, uma vez por semana só. Aí elas lavam o cabelo. Fica um tempinho só. Dois dias. Um dia com o cabelo solto. Aí prende o cabelo de novo daquele modo, esse coque. E daí deixa o cabelo preso por toda semana. E não tira o coque. Tanto é que elas dormem naquele... Naquele travesseiro muito estranho e incômodo. Que é um travesseiro de madeira com uma... Uma coisinha específica bem fininha assim de... Sei lá, de... De algodão, não sei, né? De pano assim pra você pôr a cabeça. Pra você não despentear o cabelo. Então o cabelo ele sempre tá montado na Maico. E aí no anime ele mostra... Raramente mostra as Maicos na sua aparência oficial de trabalho, né? Pode dizer assim. Isso é uma característica um pouco estranha. Mas tirando isso, o anime ele é leve. Ele é um pouco de baixo orçamento em alguns sentidos. A animação ela não flui tão bem. Essa aqui no caso é a treinadora de dança delas. A mocinha aqui que treina dança. Que é uma ex-Maico veterana. Aqui é o Maico Sanchi que eu tava falando antes, né? No outro anime que lançou durante um ano inteiro. Então, esse é o plot da novel, provavelmente, do anime em si. É um anime singelo, sem nada demais. Passa tempo, você vê ele como um episódio normal. Não tem grande drama. Apenas esse conflito aí. Se elas vão ou não separar. E duas vão dançar e uma não vai. O peso em cima da Midori que fica totalmente paranoica. A Mai tentando levar as coisas pra frente. E a Ariko... Urika? Qual é o nome dela? Ariko. A Ariko não dando conta de ir a fazer um suporte ali. Porque ela é um pouco perdida em alguns sentidos. Mas no fim das contas é tudo certo. Elas dançam, dá bonitinho. Tem uma musiquinha, tem um desfecho. E eu não sei. Eu acho que é isso. Essa que é a avó dela. A avó da Ariko. Que também é a Oka-san. Dona do lugar onde elas trabalham. A casa de Maico delas. E tem um monte de anime paralelo aqui. Que vocês podem ver por tabela também. Mas é isso, pessoas. Esse é o review singelo. Um anime tranquilo. Que não tem muita coisa que falar. A transsonora é suave. A animação é meio ok. Não tem nada de mais, nada de menos. É simplão. O plot também é... Batido, mas funciona. As personagens são ok também. Dublagem tudo ok. Não tem nada de destaque em nada. Vou ter que usar essa capa mesmo. Porque é a capa mais funcional pro chart, né? O thumbnail do vídeo. E, meu... Bom, eu fiz esse negócio mais por empurrar mesmo um review de domingo, tá? Não é por maldade não. Mas eu tinha que fazer. Porque eu faço, né? Pra não preencher buraco mesmo. E virou review de domingo esse aqui. Vou ver se esse aqui tá melhor depois. E é isso. Mal se qualquer coisa. Vejam a SOVA singela aqui. Lançada pelo Tadai Mafoan Sugar. Sei lá. Se vocês gostam de Slice of Life cotidiano e simples. E bonitinho. Tem realmente... Nada importante. É um anime plenamente passável. Descartável. Assim, posso dizer assim. Mas... Não é... Bom, a cultura em geral é legal, né? Pra quem não conhece. Michael e tal. Eu conheço um pouco, né? Mas não tanto também. O anime de menininhas fofinhas. Fazendo coisas fofinhas também não é bem isso. Não é muito mói nem nada. É, realmente. É um anime bem minha boca. Mas é isso, pessoas. Vejam aí. Tô preenchendo lacuna aqui, né? Não é um anime que acho que valia um review. Mas é o que eu tinha aqui de tamanho adequado pra fazer. E com tempo gasto e investido adequado também pra fazer o review desse fim de semana. Então é isso. Valeu aí. E até a próxima, tá? Pra quem quiser ver o anime. Ou quiser comentar alguma coisa. Falou, Zé. Até mais.